Cena de cinema Estou voando! Jack! Que isso, ô! Pera aí! Ô, Jack! Pera aí, rapaz! Você vai morrer no fim, não? Era mais legal fazer a cena que o Jack afoga lá, que ficou gelado. Oi! Oi! Ô, Jack! Ô, rapaz! Você não tava contando, não! Ô, Jack! Rose! Olhe! Pra onde? Pra esse horizonte! Qual o horizonte? Aquele! Ali! Isso! Uh! Tropeza e quase caísse! Que coisa linda! Rose! Promete que fica comigo! Você está tão fitness! O seu bumbum está batendo! Ô, rapaz! Isso aí não era bom! Não! Volta! Volta! Volta aqui! Ah, Jack! No final de tudo, quando esse navio parar, vamos ser felizes! Não, eu não sabia que o... Ah, tá! Entendi! Pois é! Rose! Fale, Jack! Será que vai acontecer? Não fale nada! Não fale que vai acontecer! Mas, Rose! Vai atrair negativo! Mas, Rose! Se um dia... Se um dia... O quê? Eu estiver prestes a morrer congelado! Por que você morreria congelado? Ai, meu Deus! Eu previ! Preveu? Previ! Preveu! Me deixe ir! Preveu! Eu... Eu vou te deixar ir! Eu não jamais! Eu vou morrer junto com você! Jack! Jack! Próxima! Próxima! Pede pra sair! 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 Senão você vai sair de baixo de porrada! Eu desisto! Eu desisto! Vai! Vamos tapar na cara de verdade? Sim, capitão! Senhor 02! Sim, senhor, senhor! Tu tá de sacanagem? Eita porra, hein? Tu tá de sacanagem? Não, não tô, não, senhor! Tu tá de sacanagem? Tu tá de sacanagem? Não! Pede pra sair, 02! Não, não, senhor! Não, senhor, não! Não? O que é isso? Não, senhor! Eu vou falar no seu ouvido. Fala, capitão. O que que tá acontecendo? Eu tô nervoso. 02! Sim, senhor, senhor! Quero que você fale tiro em latim. Tirum! Senhor, senhor! Senhor 02! Sim, senhor, senhor! Eu quero que o senhor conte uma piada engraçada para mim e para todos que estão aqui na plateia hoje. Sim, senhor, senhor! Se não, eu vou levar tapa na cara, se todo mundo ir. Tá, senhor. Vou contar uma piada engraçada, senhor! Tá! É... Senhor! Sabe como a bruxa voa em dia de chuva? Não, senhor! De rodo! Desculpa, senhor! Desculpa, senhor! Desculpa, senhor! Desculpa, senhor! Sabe o que acharam debaixo de um tapete de um manicômio? Não, senhor! Um doido varrido! Essa não tá... Desculpa, senhor! Desculpa, senhor! Eu tenho assistido muito A Praça é Nossa! Está dispensado de agosto! Obrigado! Próximo! Engole, filho! Isso! Engole! Engole! Isso, meu filho! Boa! Isso! Coisa de cantar duas! Ô, você tem que aprender essa lição! Senta aqui! Senta aqui, meu filho! Senta aqui, meu filho! Não, pai! Senta aqui! Calma aqui! Senta aqui! Ô, Zezezinho, Zezezinho! Senta aqui! Um dia tu vai ter uma filha, vai chamar a Vanessa! Vou te contar essa sensória! Olha aqui, meu filho! Você... Você aprende a lição! Que você tá falando assim? Você aprende a lição! É porque eu sou interior! Interior! Você... Saiba que pra... Que pra... Pra crescer tem que comer ovo cru! Teu pai comeu muito ovo cru! Então agora... Canta a minha hora que o dia que meu pai sai... O dia que eu saio de casa! O dia que eu saio de casa! O dia que eu saio de casa! Minha mãe me disse... Muito ruim, meu filho! É por isso! Ah, não! É por isso que eu... É sério! O dia que eu saio de casa! Pera aí! Vamo, pai! Meu filho! Puta por... Pera aí! Trouxa! Vem aqui! Trouxa! Vem aqui! Vem aqui! Eu ponho, eu ponho! Eu vou colocar! Eu ponho, pai! Camarguinho, Camarguinho! Me deu tapa na cara! Vai tomar ovo! Abra a boca, Camarguinho! Ah! Vai dar, véi! Abra... Não quer ser ator? Vai, filho da p***! Vai! Ah! Camarguinho, Camarguinho! Muito bom! Passou! Passou no teste! Esse é o famoso teste do sofá com o ovo na mão! Gostou do vídeo? Então compartilha ele aí! Passa pra frente porque tem muito mais aqui no canal do Pochá! Tem bastidores, tem os dias da gravação, tem sketch, tem de tudo! Fica ligado! Fica ligado! Tchau! Tchau! Tchau!